Música Então lá vamos nós Molecados estão aqui de novo no jardim do Bambam Né, o jardim do ruim Brabo pra caramba, as coisas sinistras Estão acontecendo a todo momento A todo lugar, a todo segundo E nós vamos pra lá ó Nós vamos pra lá Que eu acho que agora eu consegui o cartão daqui Deixa o gostei, escreve o canal ativo Se não precisa perder nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Agora eu tava aqui ó Progressive Sector Que eu acho que eu peguei o cartão verde Eu me lembro que ele tá aqui Isso mesmo Abre a porteira Bora Ai meu Deus, mais Opila Mais Opila Nossa, velho Meu Deus do céu Dá pra ir pra ali? Não dá Tá, proteja o salvagé Tarta Bird Ai, você não é o Opila, Shine Você é o Tarta Bird Ai meu Deus do céu Mais código QR Tá, aí tá falando de novo da Água Viva, né? Vamos lá Pera aí que eu vou só abrir o negócio de QR Code aqui Vamos ler pra vocês aqui Relatório de Update Do... Da parte do caso lá A Água Viva Braba Aquela coisa toda Meu Deus do céu Pera aí que é outro negócio que eu vou ter que pôr no PC, molecada Pra vocês verem Né? Porque no celular vai derreter Não vai ter como Vai derreter isso aqui Pera aí Deixa eu pôr aqui Tá, molecada Levou pra esse site aqui, ó Que é a boca E tem um 5 Então é um 2, um 5 E a boca é do Jumbo Josh É isso Tá QR, 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 QR Entendi Entendi Sinistro, mas entendi A gente marca o primeiro dia que o caso 13 foi introduzido com um genoma humano Que é aquela coisa lá das pessoas passarem pros bichos e tal O resultado não foi como esperado Dando o contraste disso, ocorreu uma parte de revelação dos casos 6 e 7 O que resultou em vários problemas, né? De, sabe? Coisas acontecendo, né? Do nosso servidor aqui e tudo mais O caso 13, meio que o doador original Que tava ciente das coisas Ele veio de, ele acabou reagindo de forma calma Apesar de ter vários eventos similares, né? Do que o caso 6 foi descrito Ainda mais por conta dos seus corpos Foi inexplicável a dor E isso persistiu, né? Através dos seus corpos Do seu corpo E ainda mais pelos atributos similares Também como o corpo crescer naquela coisa E muitas veias grandes É, a gente tá esperando a decisão da gerência Ainda mais os riscos que estão presentes Dele ser inteligente E também ser imprevisível com os clientes Entendi Então a galera viu que o bicho é ruim Basicamente Hum Vai dar pibs Ó o opilinha Ai meu Deus do céu Vai dar opilinha O que que foi agora? Meu Deus Tá, como Consegui pegar um grande pássaro malvado Você tem que pular em cima dele É isso E interaja no meio do ar Entendi Filha da mãe Filha da mãe Os bichos crescem rápido, né? De um capítulo pro outro Né? O bicho já tá com 15 metros de altura O que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada Vou te contar uma coisa Derreti e não foi pouco não Viu? Ah, então não vou ali Não é, mas se bem que não dá pra vir nem aqui Tá, mas já dá pra vir pra cá Olha ali, ó Ó o zoião Tem um negócio aqui, peraí Ah meu Deus Caso relatório 6 O diabo Lá, o bambam O caso 7 entrou na parte do Onde tava o caso 6 Isso resultou e não foi tão previsível Que a gente esperava Eles acabaram entrando O caso 7 Deu instruções não muito claras Pra tomar cuidado E desviar das provocações Que o caso 6 tava fazendo Devagar Né? Indo para o canto da sala E o caso 6 Acabou agindo de forma Meio estranha Mas ainda assim Já previsível O caso 7 A gente não tem certeza Do que fazer com ele Simplesmente ele mantém em silêncio E fica olhando o caso 6 Com a parte devagar Chegando até ele Um silêncio Meio esquisito Por alguns segundos E o caso 6 acabou Tentando chegar perto E ficou olhando pra ele Até que o caso 6 Acabou seguindo O que o caso 7 tava fazendo O caso 6 acabou Caminhando perto Do caso 7 E aí Contra todas as expectativas Simplesmente deu a ela Um grande abraço Revertendo E indo mais pra um canto O caso 7 Ficou confuso Mas ainda Foi pra parte do canto Da sala Meio que Depois disso O caso Ainda não está pronto Para ser Mostrado Não está pronto Para apresentar Entendi 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 Como que nós vamos fazer Isso aqui O problema é que tem Um opila ali Né Ahn É porque ó Olha ali ó Tem dois opilas Tem dois opilas Tem dois opilas Agora que eu vi Tem dois opilas Tem um De cor diferente ali ó Hum Tá Como que nós vamos resolver Essa treta aqui Como que nós vamos resolver Essa treta aqui Eu tenho que fazer Alguma coisa aqui Deixa eu ver Eu acho que não Tá Hum Eu não Nossa Véi Eu estou derretendo aqui Tem que fazer alguma Tem que fazer alguma senha aqui O que é aquilo ali Meu Deus do céu O que é aquilo ali Ai meu Deus do céu Um bicho novo Hãn Mr. Cabob Man Nossa O bicho Ele está ali ó O Cabob Man Está ali Meu Deus tem um bicho novo Tá Mas peraí que nós temos que resolver Esse negócio aqui Eu tenho que resolver esse puzzle Para os bichos não me matar Eu acho que é isso Tá Então vamos lá Opila Um ovo Hãn Eu tenho que ter uma lógica aqui Ah E eu acho que eu já derreti Porque eu errei aqui Né Muito provavelmente eu fiz isso Errado Eu tenho que descobrir esse cálculo Ah ali A pista Tá Deixa eu resetar isso aqui Quem vai me matar Se eu vier aqui Pegar o bichinho aqui Caramba Ele veio voando Fih Cê é louco Vamos lá Vamos lá Três ovin É igual a três O opila Menos o shine Dá dois E sendo que o opila Normal é dois Então tá Seguindo a lógica Os ovinhos são um Os ovinhos são um Tanto que Então o ovinho aqui É um Aqui então É dois Porque o mais um Dá dois Tá Agora Se o opila É igual a dois Pra chegar Pra chegar no dois Então o opila Normal é dois Porque o opila Normal é quatro Já que quatro Menos dois Dá dois Sendo que o shine É dois Então quatro Menos dois Dá dois Então Seguindo a ordem Aqui é três E aqui É dois Menos um É um Ok Então vamos lá Dois opila Shines Dá quatro Dois Menos um Dá um Onde aqui Dá três E o opila Normal é dois Não é possível Ah não é possível Não é possível Ah errei É quatro Ô burro É aqui é um Aqui é dois É quatro Tô buscando É cinco aqui É cinco E aqui é quatro Nossa é O opila normal é quatro Então dá quatro Esse aqui é dois Dá três Esse aqui Isso aqui dá um E o opila Dá quatro Uh Tá molecado Derreti aqui na conta Pera aí Quatro menos dois Dá dois Ó é um É dois O opila Mais um ovo Dá cinco Um opila Não sei o que Dá três Uh Dois opila Dá dois Dois menos um Dá um Aqui dá três E aqui é quatro Agora foi Nossa O derretimento Simplesmente Meu Deus Olá Mr.Kbob Seja você mesmo Não importa O que custe Olá Tudo bom com o senhorito E não deve ser movido Sem seu traje Hum Então tem uma roupinha Ah Entendi Então tem bicho novo Na parada Hum Nossa O senhor está ali atrás de mim Pra que 15 mil portas Fih Pelo amor de Deus Tá de brincadeira comigo Vai ficar só vindo porta Atrás de porta Pera aí Ah meu Deus do céu Mais um QR Code Tá Pera aí Ah Deixa eu vir aqui Vamos lá de novo Aranha Ué Tá Pera aí molecada Que eu vou mandar Vou mostrar pra vocês aqui Pera aí É O que deu é a palavra N É um Então deu dois Cinco Um Deu dois cinco Um Nos QR Code Entendi É o NABNAB Entendi É o NABNAB Da dois cinco Um Tô mostrando a imagem aí pra vocês Melhor do que ficar Sabe Mostrando assim Ah Vamos mostrar onde tá É só escanear o QR Code Pega o site aí Eu tô mostrando pra vocês O que que tem dentro do site Que é isso Tá Vamos lá Vamos ler aqui Que é água viva Agora contestando o caso 13 E começou É Começou meio que ser promissor O caso 13 acabou até falando fluentemente É Instintos primários e outros pronomes e tudo mais É mais a coisa de A gente percebeu que não tem tanta hostilidade Principalmente observado em outros casos Mas é completamente obscente É tipo Não tem no caso 13 Ainda mais por conta do acidente e outras coisas Foi descartado E detanto Coisas agressivas ainda estão presentes no caso 13 Se ele for provocado E quando Eu tô com questões que ficam sem respostas A agressividade envolve excesso de violência ou fatalidades Nunca envolveu isso, melhor dizendo, né Excesso de violência ou fatalidade Apesar do caso 13 ser completamente impressionante com a sua força Então a gente envolve o caso 13 de ser basicamente humano com etiqueta Né Com muitas outras coisas ainda mais Né Que ele Não pode ficar pegando as pessoas e tudo mais A parte do outro teste que envolve Ou informando o caso 13 E ainda mais a sua missão Nesse estilo, né Nesse caso O caso 13 pode ficar pronto para ser um amigo Né Ainda mais diferente do caso 12G O caso não está presente Não está pronto para ser apresentado Tem mais porta ainda Caramba, tem 200 mil portas Ah, gostei É Que? Que? Língua do bicho Tá, o volume é igual botão, igual pra cima O foguetinho Foguetinho na boca do bicho Tá Então, tá bom Então, tá bom Tô entendendo Vocêيع queelar A how dir isso vai Ppl quotidiana Oela Oque que é você? Oela Oque que é voçê? Quem é esse bicho? Tá vindo bichos novos Nossa, eu derreti Do nada o bicho me deu uma porretada na cabeça Pera aí, então Não esquece daquilo ali, tá bom Meu Deus do céu Pera aí, pera aí Que eu tenho que conversar aqui Nossa, quase um pedido Vai ali Vai lá Tá vindo, tem uma coisa ruim Tá, conseguiu um foguetinho Tá, e agora eu não posso com o foguete mesmo? Tá, eu tenho alguma coisa com o foguete Pera aí, pera aí, pera aí Quando der a língua Eu tenho que dar a foguetada nele Entendi Tá, pera aí Pera aí, pera aí Fih, dá a língua aí pra nós Dá a língua aí, Fih Beleza, beleza, beleza Tá, ele puxou o negócio Tá, ele puxou o negócio Vai lá, Fih Beleza, deu um foguetinho Tá, preciso do foguete Cadê o foguete? Oh, meu Deus do céu Vai lá Vai lá Nossa, quase Cadê o foguete? Cadê o foguete? Cadê o foguete? Cadê o foguete? Ai, me acertou Filha da mãe Filha da mãe R de Rita Eu ia falar besteira Não falarei Beleza Tem chefão bagulho agora É o bicho que eu nem sei quem é, mano Quem é esse bicho? Vem cá, Fih Pelo amor de Deus Peguei, peguei 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 o foguetinho Vai, Fih, vai Beleza Beleza Não Não deu tempo Não deu tempo M de meliante Filha da mãe Toma foguetada Aê Vem, Fih Vem, vem, vem Vem pra você ver Da beira Da beira Da beira Da beira Vem cá, Fih Vem Nossa, ainda bem que eu tava por debaixo Nossa, que tá na frente Tá, dá a lingona aí Vem com a lingona Vem, 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 vem Vem Boa, Fih Bão demais Vai Isso, garotinho Tá, deixei ele lá Tá, apertar de novo Deixa eu ver Dá um foguete Dá um foguetão Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, ai, pera, pera, pera Ai meu Deus do céu Beleza, vem cá Tá a lingona aí Vem, 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 vem Vem pra você ver Eu vou acontecer com você Isso, bom demais Vai E ai, derreteu Derreteu Oficialmente Derretido Minhas armas Era o chefão, mano Quem imaginar Que o Bambam ia ter chefão Deixa eu contar umas coisas Viu Tá, o que vai pegar aqui Pega os danos assim De aniversauro Não tem problema Pra nós Que isso Que isso Meu Deus Até passei mal Credo Nossa Tá, são outros bichos De algum outro lugar Que é isso Peguei o chapéuzinho Vambora É isso que eu tô entendendo Nossa Nossa, como é ruim Ficar gripado, molecada Meu Deus do céu Vambora Acho que É, agora É o chapéu Ah Era o chapéuzinho dele Era o chapéuzinho dele Tá faltando Pra pegar aqui, ó Três pedras com um pássaro Três pedras com um pássaro 3 stones with one curve Behave or get Ban-Ban Comporte se eu seja Ban-Ban-Migo Tá, dá pra quebrar aqui? Ah, podia dar, né? Tá, mas peraí que vamos fazer um negócio aqui Hand over your pancreas 3 stones with one curve Behave or get Ban-Ban Hand over your pancreas Behave or get Ban-Ban Behave or get Ban-Ban Behave or get Ban-Ban O que eu faço com esse bicho aqui? 3 stones with one curve Qual é, Fih? Morta aqui Peraí, peraí, sai daí Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei o Fidopila aqui Tá, o que eu faço com o Fidopila? Viu? Olá, no Fidopila Shining Olá, no Fidopila Shining Entendendo Caramba, muitas mecânicas esquisitas Muitas mecânicas esquisitas Eu faço assim minha mão, Fih Fala o que eu tenho que fazer Ah, tá Demorou, demorou, demorou O que eu faço com o Fidopila? O que eu faço com o Fidopila? O que eu faço com o Fidopila? Toda eu tenho que fazer Um coisa que tem em mente O que eu faço com o Fidopila? É verdade E, como com a maioria das coisas, eu estava certo, você tinha um help. O seu amigo aqui tem me ajudado muito. Obrigado a ele, eu me mostro a uma informação muito vital. O que informação, você perguntou? Bem, quando o meu turno vem, eu vou simplesmente me impedir de se tornando o que ele tornou. Meu Deus, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Eu errei. Ah, não. Olha ele vindo lá. Olha ele vindo lá! Ah, mano. Eu fiquei desesperado! Eu não sabia o que fazer! Primeiro eu socorri! Ah, mano, eu não sabia o que eu tinha que pensar. Meu Deus! Tá, vamos embora. Let's Gordo. Vamos embora. Vai. It's the goodies. Tá. É rosa. Freia, 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 freia. Freia, 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 freia. Vai, Rosinha! Passa, Rosinha! Vai! Vai, 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 opila! Vamos, opila! Agora acelera, acelera. Tá, é rosa de novo, é rosa de novo. Vamos lá, vai, Fih, vai, Fih. Agora acelera. Acelera muito, acelera muito. Vamos, opila, vamos correr! Tem que salvar o Fiote. Vamos, mete o pé, mete o pé, mete o pé! Ah, é rosa, rosa, volta, 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 volta. Freia, freia, Fih, freia, freia. Para, 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 para. Meu Deus do céu, opila, vem logo, opila, 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 corre, opila! Tê de terapia que eu preciso fazer depois de jogar esse jogo. Tá, tem que ficar do lado da opila. Fica do lado da opila, fica do lado da opila. Freia, o opila tem que ficar do lado, tem que passar. Agora freia, deixa o opila aí, vai, opila, vai! Vai, opila, o bambão tá correndo atrás de nós. Vamos, pilinha, vamos! Beleza. Deixa o opila lá na frente, deixa o opila aí. Vamos, 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 pila, vamos, pila, vamos, pila! Aí, corre, agora nós temos que correr, um, um, agora nós temos que passar, depois nós temos que frear de novo. Vai lá, vai, opila, vai, opila! Bora, vambora, agora eu tenho que ir, vambora, vambora! Beleza, tamo indo! Bora, 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 freia, 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 freia... Freia porque é opila, vai, opila! Agora é minha vez! Vambora, bora, 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 bora! Passou o freio! Ah, não, só eu, mas peraí, freia! Posso ir muito longe! Senão aí, ó, o pila perde a vez! Vai, opila, vai, vai, fia! Vai lá, fia, vai, 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 vai com Deus! Vai, eu sei de novo! Tá, tamo pegando o jeito, o bambu tá lá atrás, relaxa, vambora! Let's board, é os guris! É os passarinhos, vambora! Ai, meu Deus! Jay-Fee, o que você vai fazer? O bambu tá vindo ainda, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É o Jumbo Josh! Boa, boa, pila Shine! Boa, boa, boa! Deixa os dois tretar! E olha lá, os dois... É o pau cantando! E olha lá! E olha lá, o... Oh, meu Deus do céu, o pau tá cantando muito! Meu Deus do céu, o pau cantando muito feio! E olha lá! Vai atretar... O Jumbo Josh vai atretar com o zoião! Não, pela Shine! Meu Deus do céu! Todo mundo tá entrando na treta! Todo mundo tá entrando na treta! E eu vou ia vazar, fi! Meu Deus! Tá pior que umas tretas aí de internet do Raluco! Vambora! Eu quero ir embora, fi! Tá doido! Ache o reino! Ache o xerife! Não deixe o... Não deixe o jester te achar! Entendi! Não deixe o jester te achar o quê, meu amigo? Quem é jester? É o... É o... É o coringa? É o palhaço? É o joker? Só se for, né? É, fi! Só sobrou nós dois! Teu pai meio doido lá! Tua mãe também meio doida, os dois! Vou te contar uma coisa, eu nem fiquei entrando em briga dos outros por nada! Ai, meu Deus do céu! Caramba, mas já acabou! Mas já acabou! Caramba, não durou nada, véi! Caracolhos, não durou nada! Enfim! É isso! Guardian of Bomba, capítulo 3, pô! Tem mais segredos, tem mais coisa? Com certeza tem! Mas é isso! Cheguei até o final! Bom, espero que vocês tenham gostado! Deixa o gostei sempre para o ativo CIRC, não precisa perder nada que eu estou aqui! São dois vídeos novos tão cícitos, não vão sair a perder! Obrigado, molecada! Me despejo de vocês e até a próxima!